Página 356. Quando você assina o contrato para comprar um apartamento, não sabe o preço pelo qual talvez você tenha que vir a vendê-lo mais tarde. Tampouco sabe que o filho do vizinho, pouco depois, vai querer aprender a tocar tuba. Toda escolha significativa que fazemos na vida vem acompanhada de alguma incerteza, motivo pelo qual os estudiosos da tomada de decisão esperam que algumas lições aprendidas na situação modelo sejam aplicáveis ao problema do dia a dia. Bem mais interessantes. Perfeito. Então é isso aí. A incerteza sempre vai permear a decisão, quiçá, de investimentos. Até em coisas básicas do nosso dia a dia, quiçá, no amplo mercado financeiro, que é um sistema completamente aberto, onde existem bilhões de interações representadas pelos bilhões de habitantes, impactando nisso e tomando decisões aleatórias diariamente. Ou seja, não se trata investimentos, de novo, repito isso com frequência, não se trata de investir para adivinhar o que vai acontecer. Se trata de tomar uma decisão sabendo da incerteza. Esse é o desafio. Querer saber o que vai acontecer é perda de tempo, é lorota. E mesmo quem diz que sabe e se acertou, é pelo acaso. É por sorte, nada mais do que isso. Então, para a gente também tirar toda a pressão de onde que a gente deve estar focado no nosso desenvolvimento. Nosso desenvolvimento não é focado em acertar. Nosso desenvolvimento é focado em lidar com a incerteza de uma maneira madura, de uma maneira responsável e de uma maneira que não nos coloque em apuros. É assim que a gente vai investir. Tchau, tchau.